Esse item que eu destaquei, é um item que eu particularmente considero muito importante, que trata da análise da anuência que nós demos com a época da fusão da Oi, Teleman, Norte e Leste, com a Brasil Telecom. Dentro dos vários consternamentos que foram ali colocados, eu destaquei esse é um dos consternamentos, se não o mais importante, eu acho que aquele que determinou toda a discussão da possibilidade de ter ou não essa fusão de duas empresas tão grandes, que ia passar a ser uma única empresa atuando em todo o território nacional, exceto no Estado de São Paulo, na região da CTBC, que dá essa conta. Que é a questão relativa ao incremento da competição e a melhoria no relacionamento com outras prestadoras, telecomunicações e serviços coletivos, que uma empresa com esporte deveria manter. Então, eu acho que esse condicionamento aqui, do item 11, constitui o coração desse ato aqui, número 7.828, de 19 de 12 de 2008, para efetiva viabilidade e sucesso da fusão na condição que proporcionaria manter, pelo menos, a competição que existia à época e até a incrementá-la. Então, esse ato de anuência, nos termos do artigo 3º, vou demorar um pouco nesse relato para poder descrever, e rememorar o que aconteceu, encontrava-se esse condicionamento exposto em sonexos. Foi instaurado lá pela área técnica, um procedimento administrativo, 53.500.0.23.43, com o escopo de acompanhar o cumprimento dessas obrigações. E a obrigação específica do item 11, que tem vários sub-itens, é quanto à competição e ao relacionamento com outras prestadoras de serviços de telecomunicações e interesse coletivo. Por isso que eu acho que esse era o cerne da questão da época do debate, se deveria dar a anuência ou não, se essa anuência dessa fusão viria a inviabilizar ou prejudicar a competição. Na sequência, depois de realizada toda a coleta e análise das informações, foi encaminhada, então, à Procuradoria Federal Especializada, que, por meio do parecer 411 de 2010, se manifestou aqui e sugeriu diversas recomendações. À luz dessas determinações, no sentido de complementar a instituição do procedimento, a Arateca elaborou um novo informe e acatou muitas das sugestões feitas pela Procuradoria. Em seguida, encaminhou o processo para a liberação do Conselho e chegou ao meu gabinete. Tendo em vista o parecer da Procuradoria e outras manifestações que chegaram no processo e durante a análise, eu resolvi fazer uma diligência à Arateca por meio do Memorando 224 de 2012, uma vez que havia sido detectada a necessidade de complementação de instrução, no meu entendimento, e os autos, então, retornaram à Arateca, sobretudo para análise dessas petições das prestadoras e para realizar também alguns processos de realização que foram sugeridos pela Procuradoria para garantir e ratificar que todos aqueles itens apresentados pela Arateca, de fato, estariam sendo atendidos pela operadora. Arateca, então, analisa, fruto dessa diligência, e apresenta um novo informe, número 101, agora de 2013, e apresenta suas conclusões e diz claramente, nessa nova análise, a existência de indícios de descumprimento dos itens 11.1.1 e de 11.8. Bom, a testadora apresentou também petição nos autos, denominada manifestação, na qual apresenta pedido para se fazer nova remessa dos autos à Arateca, para que ela possa se manifestar nesses pontos controvertidos, analisados a fim de que possa ter o direito de defesa. Aprofundando, então, na análise, o que está no item 11 do anexo, eu vou destacar alguns deles, especificamente esses dois, que a área técnica agora entende que tem indícios de não cumprimento, mas como ele é abrangente, como eu disse, que é a alma, o coração dessa doença, que é quanto à competição, relacionamento com outras prestadoras de serviços de telecomunicações, interesse coletivo e telemap no item 11.1, se obriga a criar uma gerência comercial responsável exclusivamente pela oferta de serviço da conexão à exploração industrial e oferta de atacado, no prazo de três meses, a partir da publicação no Diário de Saúde da União deste ato. O item 11.1.1, derivado desse 11.1, que a telemassa obriga a criar processos específicos para a agilização do atendimento comercial a outros prestadores de serviços de telecomunicações, interesse coletivo, no prazo de três meses, a partir da publicação no Diário de Saúde da União. E vai vários outros itens aí, vai 11.1, 1.2, 11.2, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.5, assim vai, eu vou falar um pouquinho de algum deles que teve manifestação da procuradoria e depois da volta a resposta da área técnica e a decisão que eu tomei com relação a cada um desses itens. E o último, o item 11.8, também indicado como indício de descumprimento, que a telemassa obriga a dispensar a todas as prestadoras de serviços de telecomunicações e interesse coletivo tratamento isonômico e não discriminatório na oferta de LD. Bom, ao examinar detalhadamente o cumprimento de cada uma das obrigações, eu destaco mais uma vez a importância desses itens aqui, desse condicionamento, que é o que garante a melhoria no relacionamento e o fortalecimento da competição, mesmo com a fusão dessas duas grandes empresas. Quanto ao item 11.1, da criação de uma gerência comercial responsável exclusivamente pela oferta de serviços de interconexão, exploração no prazo especificado, no parecer, a área técnica, então, afirma que foi criada essa gerência comercial responsável pela TACAD e ela foi efetivamente implementada. Mas, e aí, descreve aqui a diretoria com todas as suas unidades, separadamente, para cada uma delas, desde unidade fixa, móveis, provedores, etc. Planejamento, a procuradoria, então, se manifesta no sentido de tentar, para ter uma comprovação, de fato, da criação dessa gerência da forma como foi recomendada. Então, ela sugere que ela faça uma fiscalização para caracterizar isso e demais providências. E aí ela fez, ou seja, não apenas junto à operadora, mas junto a outras administrações, outras operadoras, para porque, de forma indireta, pudesse vir a comprovar a estrutura dessa nova diretoria. Nesse sentido, ela comprova e faz exatamente, depois que eu encaminhei a memoranda, a forma como tinha sugerido a procuradoria, e por meio de informações, de solicitações que ela fez a outras operadoras, ela comprova e evidencia, não só na operadora, mas via outras operadoras, de fato, a operacionalização de todas as solicitações e as exportas e as ofertas por meio dessa diretoria. Então, nesse caso específico do 11.1, entendo que se encontra suficientemente demonstrado nos autos o adequado cumprimento da obrigação do item 11.1. Passando agora a analisar o item 11.1.1, que é a criação de processos específicos para agilização do atendimento comercial a outros prestadores de serviços de comunicação e interesse coletivo. No início, a área técnica atestou, dizendo que, de fato, havia cumprido, mas depois da minha manifestação, no memorando, para que fizesse análise conforme as petições que chegaram, se de todas elas estavam, especialmente quanto à questão do atendimento da ILD, tanto a ILD especial quanto a ILD padrão. Nesse caso específico, a procuradoria não se fez qualquer ressalva, mas tendo em vista essas petições que eu devolvi. A Aratec, então, procedeu à complementação e instrução do fato, do feito, e segundo consta desse informe, 101 de 2013, Arateca verificou a existência de indícios de descumprimento dessa obrigação prevista no sub-íter. Tais indícios teriam vindo ao conhecimento da agência por meio de uma reclamação administrativa deposta pela interligna em desfavor da Telemar, contendo denúncia contra o fornecimento de ILD. A surpreendência de serviços privados pediu, então, o ato de 1608, no qual determinou a instauração, então, de um procedimento administrativo para apuração de descumprimento das obrigações. Face a Telemar com o objetivo de averiguar esse possível descumprimento e aí tratar de forma apartada a questão da continuidade da manutenção da anuência. E aí, baseado também em vários dos dispositivos explícitos, como o artigo 19, 20, capítulo, parágrafo 1º, etc., parágrafo 2º, do artigo 26 do Regulamento de Exploração Industrial de Línea Dedicada, aprovado pela resolução 402 de 2005. Eu não vou aqui citá-los, mas está aí na análise cada um desses artigos. O PAD em questão foi autuado, então, no número 53500-006295-2011, encontrando-se atualmente em fase de instrução pela superintendência de controle de obrigações. Percebe-se que o eventual desrespeito às regras acima transcritas, que eu não li, mas só citei, concernentes à oferta de LD com observância a prazo máximo para diversas ocorrências, tais como a elaboração de propósito de LD especial, justificativa de impossibilidade de oferta e o efetivo provimento. Sinalizaria para a falha que traduziria a ausência de realização do atendimento comercial a outros prestadores por parte da Telemar. Ou seja, verificados tais descumprimentos, estaria evidente que não teriam sido criados processos específicos, razoavelmente eficientes, como determinou esse item 11.1.1, a ponto de resultar em melhoria do atendimento comercial, objetivo essencial do condicionamento de imposto. Ora, tais indícios revelam que sequer os requisitos regulamentares mínimos vinham sendo atendidos. Os indícios de que a criação de processos que efetivamente resultaria na agilização do atendimento não teriam ocorrido também. Foram verificados nas respostas encaminhadas por diversas prestadoras na consulta que a empresa, que a Anatel fez também, pela própria diligência na época da procuradoria, para que ela fizesse isso nos outros itens que ela fez, e comprova também de várias outras operadoras, de fato, a não criação desse procedimento. Então, em linha com o posicionamento da área técnica, considero que um dos aspectos da questão, já resultou, inclusive, a instalação de pago, entendo não ser possível atestar o cumprimento integral da obrigação prevista no item 11.1.1 do anexo, do ato 7.828, até a comprovação do cenamento dos indícios de irregularidades constatados. Ressalto que os efeitos de tal reconhecimento serão tratados na parte final dessa presente análise, nas suas várias vertentes. Com relação ao item 11.1.2, que previa a submissão na Anatel dos processos específicos de atendimento e seus respectivos indicadores, a Telemar desenvolveu itens de desempenho para elementos disponibilizados a outras prestadoras, totalizando um total de 39 indicadores que contemplam a oferta de LD, interconexão, transporte, trânsito local, line check, formando, faturamento, conjunto, plataforma, etc. Ou seja, os principais produtos do atacado. Nesse caso específico, também o parecer da procuradoria não fez nenhuma ressalva e ao analisar, entendo como área técnica que esse item especificamente encontra suficientemente demonstrado nos autos o seu adequado cumprimento dessa obrigação. Quanto ao item 11.2, a Telemar manter ou reduzir o percentual de atendimento por meio de exploração industrial de linha dedicada, especial em relação ao total de solicitações de LD na região 2. A área técnica verificou esse cumprimento dessa comprovação e apresenta aqui os dados e os dados são significativos de acordo com os resultados apresentados enquanto o percentual de atendimento de LD especial do Brasil Telecom era de 29,58% aquele apresentado pela Telemar é de 24,7%. E aí está uma tabelinha mostrando como isso tem acontecido de que uma de fato, como estava previsto aqui nesse inciso, acompanha as melhorias que eram no caso adotadas na época pela Brasil Telecom. Então a área técnica destaca que a Telemar já havia apresentado os demais prestadores, nesse caso específico ela atende. Então, examinando nesse caso parecida a procuradoria, a procuradoria ao analisar, ressaltou que não obstante a presunção da veracidade das análises da área técnica, seria oportuno que por cautela também fosse juntada aos autos a documentação que embasara a análise que tange os dados que eu aqui acabo de relatar com relação a esse atendimento pela Brasil Telecom. Verifico que a providência solicitada pela procuradoria foi atendida pela área técnica, ela faz a análise determinada por consulta também a outras operadoras e demonstra que claramente que esse item foi devidamente atendido. Então, acompanha as razões da área técnica nesse caso, dando para demonstrar nos autos adequado o cumprimento da obrigação do item 11.2. O 11.3 também tratou algo similar com o 11.2, de impor a telemal adoção de ofertas comerciais de LD na região 1 agora, de modo a atingir no prazo de 12 meses contado da publicação da presente anuência, o percentual de atendimento por meio de LD especial igual ou inferior ao apresentado pelo Brasil Telecom, aqui em verde. E ela também faz, apresenta pela área técnica, declara o atendimento, ou seja, amplia o seu atendimento com LD padrão. Também nesse caso, está demonstrado, e eu acompanho na técnica, o adequado atendimento dessa obrigação específica. Quanto ao item 11.4, as obrigações reunidas nesse ciclo possuem caráter também operacional, disciplinador da relação entre a telemal e a agência, ao prever que aquela lhe encaminha, a partir daquela data, a publicação da aprovação da anuência prévia, relatórios trimestrais informando percentuais de atendimento realizados por meio de LD padrão, em especial, tanto na região 1 quanto na região 2. a procuradoria, no seu parecer, destacou a juntada aos autos de mais um relatório trimestral, referente ao período compreendido de 23 de 3 de 2009, 21 de 6 de 2009, entretanto, ressaltou não ter verificado a juntada de relatórios referentes aos demais trimestres, transcorridos até a data do opinativo. A área técnica, no seu informe, apresenta, notifica e apresenta tempestivamente todos os relatórios que foram apresentados trimestrais, devido até aquela data da elaboração. Então, com isso, também entendo e acompanho a posição da área técnica, que está suficientemente demonstrada, inclusive com a diligência solicitada pela procuradoria, o adequado cumprimento das obrigações do item 11.4 do anexo. do ato 7.828. Quanto ao item 11.5, a telemata da adoção, obrigação de adoção nas regiões 1 e 2, sistema de divulgação e publicidade na internet sobre suas ofertas de atacado, acessoriamente ficaram especificados objetos de tais ofertas, como já foi definido lá atrás no seu sistema. A LD, o Backhaul, o uso de recursos de redes local, de longa distância, nacional, LBN, para construção de redes, transporte, comutação e trânsito, o fornecimento de cadastro, cofaturamento e o uso de plataformas de pré-pagamento. A inclusão de itens não especificado, em tal relação, deve se dar num prazo de três meses. Também nesse caso, por meio desse parecer, a procuradoria registra que aceita a razão ao corpo técnico. Contudo, apresentava ressalvas quanto ao teste do cumprimento sub-item 11.5.4, em função da inexistência de informações acerca da disponibilização do sistema de publicidade, divulgação e de sua atualização diária, razão pela qual solicitou novas verificações. Por meio do informe 4.36.2010, as áreas técnicas estão envolvidas, que são na época SPV e SPB, trata de tal recomendação, reiterando primeiramente que as informações já constavam do sítio eletrônico, antes de 22 de 13 de 2009, termo do prazo dos três meses previsto a partir da publicação do ato. E demonstrou, também através da apresentação de telas extraídas na época, por meio da internet, que a determinação continuava tendo pleno atendimento, sendo devidamente autorizado. O tema foi revisitado, em função da última manifestação da Arateca, nos autos, por meio de complementação de instrução, que veio a dar origem ao informe 101. Então, com isso, eu acho que a Arateca atende à preocupação da procuradoria, demonstra também que encontra suficientemente adequada, e demonstra também, nos autos, o cumprimento da obrigação 11.5. Com relação à obrigação do item 11.6, o item trata agora de obrigação imposta telemai relativa ao desenvolvimento e a opcionalização nas regiões 1 e 2, do PJ de sistemas que permitam envio para a Anatel de informações referentes aos planos de serviço, promoções, vantagens e descontos, ofertados na exploração de serviços de telemicações, em periodicidade de área, em formato de relatórios eletrônicos, por meio de transmissão de dados. Nesse caso, também, a procuradoria, por meio de seu parecer, apresentou duas ressalvas, para que se pudesse, por parte da área técnica, ser atestado. Primeiro, necessidade de que fosse adicionada as informações da base de usuários de todos os planos alternativos da região 1, necessidade de verificação da atenção ao prazo contido no sub-item 11.6.1. Tal ressalva, se for objeto também de exame do informe 436, das várias técnicas, que demonstra e encaminha aqui o encaminhamento diário, por meio também de e-mail, contendo todas as informações em plena observância, tanto pela Telemar, como pela Brasil Telecom, pelo grupo conjuntamente. No informe 101, mais uma vez, a área técnica se pronuncia com a manutenção dessas conclusões, que observa que o sistema desenvolvido é personalizado, está em pleno atendimento, e quais acrescentam a proteção, inclusive, criptográfica, para ter segurança nos modos operandos operacional. Então, em resposta à dúvida e manifestação da procuradoria, entendo que a área técnica, que também, mais uma vez, se encontra e demonstra suficientemente adequado o cumprimento das obrigações aqui do item 11.6. Do item 11.7, como se vê, são a quantidade de itens e todos eles voltados especificamente para a competição no setor, impôs a Telemar o desenvolvimento de um sistema de controle de fila da sequência de atendimento a pedidos de oferta de atacado. Quem incluir a CLD, o Back Hall, o uso de recursos de redes local, no mundo de distância, para a construção de rede, transporte, comutação e trânsito e o fornecimento de cadastro com o faturamento e uso de plataforma de pré-pagamento. Nesse caso específico, ela apresenta aí, a área técnica, o relatório de todas as solicitações e desse sistema, demonstrando a forma como estava sendo estruturada de as formas de pesquisas e pesquisas até por número sequencial ou pesquisa também diretamente por cada um dos itens arrolados aí nos itens de controle que são da ordem de 32 itens. Adiante, o Coopteca assaltou também que tinham tido duas inconstâncias nesse número, mas que estavam em duplicidade e estava ok de acordo com o que estava sendo previsto e utilizados aqui e pelos outros operadores. Em sua manifestação também, a Procuradoria ressaltou a necessidade de Anatea analisar e rebater os pontos elaborados na época pela Teocomp e Embrateu, umas petições apresentadas nesse processo. Em atenção à recomendação da Procuradoria e esse informe 436, a área técnica esclarece que as manifestações de questão não devem alterar a percepção de atendimento à obrigação. Destaca que as considerações das eludidas prestadoras foram observadas por ocasião discussões envolvendo a formulação do PGMC, uma vez que a condicionante em apreço não previa a criação do sistema em tempo real para agenciamento de pedido por parte das prestadoras do mandato, mas de atender e ter uma fila especificamente para acompanhamento e vericidade da fila do obedecimento da mesma. então responde que de fato ela atende e comprova que também nos autos o atendimento desse item. Então entendo que mais uma vez a área técnica atende a solicitação da procuradoria faz o trabalho refaz o trabalho quando dá a minha solicitação e deixa claro que se encontra suficientemente demonstrado nos autos adequado o cumprimento desse item 11.7. O outro item que é o item 11.8 que é a própria área técnica ao refazer os estudos caracteriza um indício do descumprimento desse item esse item diz que a telemassa obriga a dispensar a todas as prestadoras de serviços de telemicações de interesse coletivo tratamento tisonômico e não discriminatório na oferta de LD. O informe 291 de 2009 o CopeTec limitou-se no início a afirmar que o condicionamento compreende um cumprimento continuado não possuindo marco temporal formalmente definido destaco especificamente destacando especificamente que a vista das ações implementadas para telemata até o termo desse primeiro semestre poderia considerá-lo atendido no período a procuradoria sugeriu que o atesto do cumprimento desse item fosse precedido de avaliação novamente pela área técnica da necessidade de intimação também de outras prestadoras para que se manifestasse especificamente a respeito dessa questão que envolve um ponto crucial na competição a área técnica então ao refazer nesse informe 436 despedido na sequência manter sua opinião pelo cumprimento do item até aquele momento 28 de 10 de 2010 por não existir até então denúncias de tratamento mas tal cenário ganha outros contornos a partir da complementação de instrução solicitada pelo meu memorando tendo em vista a manifestação também da procuradoria e também de outras operadoras que fizeram novas petições então nos temos no novo informe 101 e a partir do exame dessas ocorrências concretas submetidos aqui a prestação da agência a área entendeu pela existência sim agora de indícios de descumprimento do item ao refazer o trabalho e aí complementando todo o trabalho solicitado pela procuradoria de acompanhar o máximo possível as demandas das maiores ou das operadoras que mais demandam a ILD junto a Telemar e a Brasil Telecom de acordo com o corpo técnico um dos exemplos que ele cita tanto em Bratel e a Tinto trouxeram informações a respeito de perdas de clientes finais para Oi que já haviam inclusive sido denunciados a Anatel no caso trazido a baila pela Embratel um caso que eu estou destacando a denúncia se deu por meio da reclamação administrativa contra a Anatel 53.500.028.400.2009 da qual se destaca dentre outros os casos de um circuito de LD para o SERP Serviço Federal de Postamento de Dados que após ser classificado como projeto especial pela Oi com cobrança de um valor de 1.703.198 em um prazo de 175 dias para instalação e rejeitado pela Embratel foi oferecido pela própria Oi o SERP num valor de apenas R$ 16.784,84 De acordo com a Anatec na defesa protocolizada nos autos a Oi reconhece tacitamente que o circuito é o mesmo e apresenta a justificativa já rebatida em todos os seus pontos da situação considerando que a prática se deu após o ato 7.828 e que a contraprova se apresenta bastante clara nos autos da reclamação administrativa número 53.528.400 de 2009 estou consignado que se trata de uma demonstração de indício de comportamento não isonômico da Oi DCA no fornecimento de LD destaque que atualmente o referido feito ainda encontra instrução conforme a indicação da documentação aqui pela área técnica através do seu despacho e conforme da liberação do conselho diretor em 27 do 10 de 2011 tem outros casos que ela traz e outro caso que ela traz que também que eu destaquei da Embratel é um caso apontado pela área técnica que diz respeito a denúncia da Embratel sobre prática anticoncorrencial da Oi atuada sobre o número 53.500.006252 de 2012 a Embratel informa que com o intuito de atender o então cliente Bradesco Banco Bradesco S.A. na prestação de serviço de comunicação de dados para agência localizada nas mais diversas cidades das regiões o I2 do PGO submeteu a Oi solicitações de fornecimento de circuitos em regime de LD e que a demanda de forma justificada passou a protelar as ativações de LD solicitadas retardando sob maneira o atendimento do cliente causando-lhe extrema insatisfação ele apresenta de um total de 44 circuitos solicitados dois foram considerados tecnicamente inviáveis apenas 12 foram ativados a Embratel tomou conhecimento de que os circuitos cancelados pelo Banco Bradesco S.A. são atualmente atendidos pela Oi ou seja ela não efetua as ativações do circuito solicitados pelo Embratel pois alegava ter inúmeras pendências técnicas operacionais cadastrais mas por outro lado ofereceu os mesmos circuitos para o referido cliente atendendo atualmente as agências dos mesmos interesses que a Embratel pretendia atender então registro que ao analisar o feito desse item especificamente baseado nesses informes da Arateca 31 Arateca confirmou a existência desses indícios de má conduta caracterizados como sinais de violação da ordem econômica contudo por força das alterações de competência promovida pela lei 12.529 de 2011 Arateca encaminhou os autos ao conselho diretor por meio da matéria número 20 de 9 de 1 de 2013 para que a representação fosse enviada com sugestão de medida preventiva ao conselho administrativo de defesa de defesa econômica de defesa e de defesa econômica especializada no termos de consulta formal no memorando do 206 de 2013 do conselheiro Marcelo Beixaro diante do exposto considero que já se encontra o sentimento delineado perante agências situações na quais a telemassa se afastou do comando principiológico contido no item uma vez com os indícios a ponto que ela teria dispensado tratamento discriminatório a outras prestadoras em linha com o posicionamento da área técnica considerando que os aspectos da questão já vem sendo analisados inclusive em reclamações administrativas entendam ser possível atestar o cumprimento integral também da obrigação prevista no sub-item 11.8 até a efetiva comprovação do saneamento dos indícios de irregularidades constatados dos efeitos desses indícios tanto do não cumprimento até o momento do sub-item 11.1 e do 11.8 do ato 7.828 seus anexos que trazem o seu descumprimento de obrigações nos termos aqui descritos respectivamente o artigo 13 diz que o descumprimento de qualquer dos condicionamentos imposto neste ato e em seu anexo sujeito a reversão da operação objeto desta doença sem prejuízo de outros procedimentos e eventuais sanções de caráter administrativo e judicial aplicado às empresas e no 14.1 não cumprimento das obrigações previstas neste anexo sujeito também a telemar reversão da operação noído contudo registra que a reversão da operação não é um ato vinculado ou obrigação da administração sendo antes uma faculdade que lhe assiste logo sua aplicação ou afastamento deve levar em consideração a natureza e a gravidade do descumprimento os danos deles resultantes para o serviço e para os usuários e isso sobretudo porque a essência do ato de anuência está no princípio do maior benefício ao usuário e ao interesse social seu teor de estado considerando que a transferência de concessão de controle de concessionários do serviço telefone fixo como o TADO deverão observar o princípio do maior benefício ao usuário e ao interesse social econômico na hipótese se a possível determinação de reversão da operação potencialmente gerar mais danos aos serviços dos usuários do que o descumprimento de um determinado condicionante sua aplicação não deve ocorrer e isto em prol de interesse público sem proízo porém da incidência sob a prestadora de outras sanções previstas na legislação ressalto que então o entendimento se encontra alinhado a outras testes como já levantado aqui no conselho pelo conselheiro Rodrigo Zerboni em sua análise 487-2012 no presente caso e nos termos também de antes pescado os indícios de cumprimento do sub-item 11.1.1 do sub-item 11.8 deverão ser apoiados em procedimentos específicos para tal finalidade ocupado distintos do presente garantidos se a ampla defesa da concessionária afinal de tal análise caso restem caracterizadas regularidades deverá o corpo ter considerado o cabimento e aplicação das sanções previstas no artigo 3º do RASA tendo o regulamento de aplicação de sanções aprovado pela resolução 589 caso verifique cumulativamente que os indícios de regularidade não foram sanados pela concessionária que as sanções previstas no RASA se mostram o suficiente para fazer fácil o ocorrido deverá a área técnica da agência motivadamente caminhar a matéria com o seu diretor da agência para que se possa deliberar acerca da possibilidade de reversão da operação ou afastamento de tal hipótese à luz do que afirmamos por outro lado na hipótese em que a área técnica verifica que terá funcionado sanado os indícios de conformidade deverá encaminhar a matéria ao conselho diretor para que seja então afastado atestado os cumprimentos desses itens 11.1.1 e 11.8 é importante que sejam considerados não só os efeitos imediatos para os usuários mas as repercussões das condutas para o ambiente competitivo do setor como um todo e das determinações então aqui que sugiro sejam feitas à superintendência de controle de obrigações no primeiro caso já se verifica a instalação de UPAD aqueles 5350062952011 contudo é notar que a atual a opção da prestadora se faz com fundamento na violação das regras da L&D aprovada pela Usação 402 uma vez que se destacou que as condutas ali tratadas Igualmente, se apresenta indício de cumprimento do sub-item 11.1.1 do anexo ao ar, sugiro por lógica e economia processual que a CO proceda à retificação da atuação da telemar, ali efetuada, para incluir sua nova capitulação decorrente aqui das considerações feitas nesta análise. No que tange aos indícios de cumprimento do item 11.8, embora já venham sendo tratados no âmbito de reclamações administrativas, ainda não foi estourado o par, a razão pela qual a CO deverá fazê-lo. como decorrência da expulsão contida na análise. Registro que a instauração e o trânsito dos padros não desobrigam a telemar da correção das regularidades constatadas e do cumprimento das condições real impostas. Nesse passo, em ambos os casos, recomendo que a CO avalie, desde já, a possibilidade de adoção de medidas acotelatórias, com vista à imediata adequação das condutas desconformes nos distâncias dos anexos do ato 7.828-2008, para que mantenha a competição no nível estabelecido na regulamentação da Anatel. Em adição, conforme já exposto, o caso da Arateca verifique cumulativamente, como já disse, indícios de regulidade, não foram sanados. Pela consonária, e que as sanções previstas no RASA se mostram o suficiente para fazer fácil o ocorrido, deverá, então, encaminhar o Conselho Diretor para a deliberação superior. do pedido da telemar norte-leste contido na carta OIS-G-DCC-1130, agora de 2013, conforme já aqui apresentado no processo, a prestadora manifestou no sentido que consta do pedido dela para que remetesse o ato, os autos de voltar à Arateca, a fim de que ela possa ser notificada, para não manifestar acerca dos pontos controvertidos analisados aqui pela Arateca. Após o exame, tenho por bem denegado o referido pedido. Registro que o presente procedimento administrativo não tem, por escopo, o estacionamento da telemar, razão pela qual, descapa cogitado de seu direito de defesa, e tampouco traz em si qualquer sinal de contexto que justifique sua menção de contraditório. Trata-se exclusivamente de instrução preliminar semelhante a inquérito para que se verifique o ateste de cumprimento de condicionantes ou descondicionamento do ato de anuência. Os indícios aqui dos cumprimentos verificados deverão ser objeto de apuração eventual ou eventual sancionamento em atos e outros processos específicos para tal finalidade. Com isto, então, registro que a denegação de seu pedido não lhe causará nenhum prejuízo. Então, à vista do exposto, eu proponho declarar o cumprimento integral dos itens 11.1, 11.12, 11.2 e 11.3. Também integral o cumprimento do item 11.4, dos itens 11.5, 11.6, 11.7. e não atestar ainda o cumprimento dos itens 11.1.1 e 11.8, até que a Telemá Norte e Leste comprove o sordamento dos indícios de desconformidade constatados. Denegar o pedido contido em sua manifestação, apresentada pela Telemá, pelo retorno dos autos, então, na Tec, para a instalação do contraditório. Proponho ainda a expedição do despacho ordinatório, a SCO, do qual determina a retificação da atuação da Telemá, no QLIPAD, 53.500.00.6295, para que se inclua também a sua catulação em referência aos indícios de violação do item 11.1.1.1, do anexo ao ato nº 7.828. A instauração de pado em face das evidências de descumprimento do item 11.8, a avaliação da possibilidade de adoção de medidas acatelatórias, com vista imediata à adequação da conduta, que caso verifique cumulativamente que os indícios de aguardades não foram sanados e que as sanções previstas no RAS se mostram o suficiente para fazê-lo, encaminhe a matéria ao Conselho Diretor para que este possa liberar acerca da possibilidade da reversão ou não do afastamento da hipótese quando habida as sanções. Caso verifique, terá a Telemá sanados os indícios de desconformidade, encaminhe então a matéria para o Conselho Diretor para que sejam então atestados os cumprimentos dos itens 11.1.1 e 11.8 do ato 7.828.2008. É o relato. Ok, em debate. Então vamos para a votação. Doutor Marcelo Bechara. Sr. Presidente, eu queria sanar uma dúvida que fiquei. O item 11.1.1 que trata da criação de processos específicos para agilização do atendimento comercial a outras prestadoras de serviços de telecomunicações e interesse coletivo. E o 11.8 é que a empresa se obriga a dispensar a todas as prestadoras de serviços de telecomunicações e interesse coletivo e isonomia, no caso da ILD. Eu queria tirar a dúvida o seguinte. Com o advento do PGMC, parece que esses dois itens também são previstos no PGMC. Como é que eles são complementares, quer dizer, cumprindo o PGMC, estaria cumprindo esses dois itens aqui também? Os itens do PGMC... Ou são independentes? Como é que a gente faz a leitura disso? No tempo, são independentes. Se ela, quando foi dada, não é certinho, por obrigação, ter desenvolvido esse sistema para facilitá-lo. Essa interação com todas as operadoras. Devia estar pronta, estar funcionando. E a demonstração que tem alguns casos que ele não está totalmente funcionando. O que foi apresentado no PGMC é que esse sistema é para ser feito por uma outra entidade. Entidade essa que é, eu diria assim, comandada por todas as operadoras. vai ser uma entidade também independente, onde todos os sistemas, não só de solicitação, de L&D, de definição dos seus valores, das ofertas que existem, mas também dos prazos, estão ali alocados para um acompanhamento. Esse sistema agora, dessa entidade, que está por ser inaugurado, é um sistema que vem, logicamente, substituir esse sistema aqui desde que ela atenda. Mas aqui tem um passivo, que ela precisa resolver esse passivo, desse não atendimento na adequação para que as empresas pudessem ali apresentar as suas solicitações. Quanto ao ISO 08, da mesma forma, o item 11.8 é algo que também tem que ser comprovado, e ela tem que recuperar de alguma forma, para que nós podemos, também um caso, talvez até de sancionar. Que é os casos aqui, apresentados no caso pelo Embratel, onde fica constatado que ela deixou de atender um determinado cliente, que ela foi discriminada. Ela solicitou aquelas linhas, as linhas não foram entregas no prazo, algumas foram, depois, seu cliente é atendido diretamente pela operadora concorrente nas condições muito menores. E o preço também ofertado para a Embratel, no caso, era o preço do LD especial. E depois foi ofertado para o cliente como LD padrão. Então, caracteriza também algo discriminatório, por isso que a Aratec sugeriu também a matéria que fosse caminhada a apreciação do CAD, no caso do 11.8. caracterizado, ela saneando esse processo, a nossa ideia é talvez converter o processo em alguma sanção e para que seja comprovado de fato que isso ocorreu. Então, agora acaba a Arateca por meio desses dois patos fazer essa avaliação ao longo desse tempo. Pelo que a Arateca escondeu nesse informe, os indícios são muito fortes de que de fato isso ocorreu e ela sugeriu então já abriu um pado em um caso e no outro caso ela não abriu o pado mas está analisando as reclamações. Nós sugerimos que além da reclamação que ela estourasse um pado para isso. Mas logicamente agora com o novo sistema a gente espera que o 11.8 não ocorra mais porque como vai estar todos os dados cadastrados no sistema não vai ter como a empresa ao ser solicitada como fosse a portabilidade ela não atender os pedidos nos prazos porque vai estar lá nesse sistema um grande que é inédito para o mundo todo que vai facilitar então e de fato agora com o novo PGMC é a nossa pretensão de estabelecer de fato a competição. Não, porque eu digo assim porque então não faria sentido se comprovado que ela não implantou este mecanismo no tempo que lhe foi concedido não faria sentido exigir que ela o fizesse isto internamente posto que pelo PGMC já existe uma necessidade que isto já ocorra essa é mais ou menos a conclusão que eu acho que até que efetivamente aconteça o PGMC era obrigação na doença dela ter se tendo funcionando nos moldes que nós estamos fazendo de forma muito melhor no PGMC no final das contas há duas hoje há duas obrigações e o descumprimento causaria obviamente duas sanções então contra o PGMC e contra os condicionamentos da anúncia prévia agora é lógico que como o PGMC traz algo mais robusto mais novo e que ataca de forma inclusive melhor do que esses condicionamentos essas questões cumprindo o PGMC ela estará cumprindo o condicionamento agora descumprindo ela está descumprindo os dois claro afinal das contas é um pouco isso e vai ter que ser apurado pelo que tem de propósito relator a responsabilidade é cumprindo o PGMC também não significa que ela não descumpriu durante um período essa 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 determinação pode chegar à conclusão descumpriu é cumprindo o PGMC não eu digo não significa que ela não cumpriu o PGMC só vai vigorar a partir do momento que nós publicarmos as ofertas de referência em 12 de setembro até 12 de setembro evidentemente que ela descumpriu isso os atos aqui da anuência é isso isso aí e a partir de 12 de setembro se ela descumprir ela descumpre os dois é que no sistema da oferta de referência do sistema lá não há como ela tem ela é obrigada a colocar em oferta pública o próprio sistema trava as condições inclusive não permite mais a diferenciação conforme for velocidade ele dê especial para ele dê padrão o próprio sistema vai travar essas essas questões que existem muito entre as operadoras de atendimento da oferta do ILD ok então vamos para a votação doutor Marcelo acompanha o relator doutor Roberto desculpa doutor não me perdi aqui doutor Zurbano acompanha o relator doutor Roberto também acompanha o relator também acompanha o relator no 3.6 e a promulgação do voto aqui é meia o Vitor não conseguiu resumir né Vitor então mas eu vou não é o Vitor Cravo é o Vitor é o outro Vitor é 3.6 declara o cumprimento integral pela Telemar Norte Leste S.A. dos itens 1.1 11.1 ponto 2 11.2 e 11.3 do anexo ao ato número 7.828 barra 2008 do item 1 11 desculpa do item 11.4 do anexo do ato 7.828 barra 2008 do período de 22 de 12 de 2008 a 22 de 9 de 2010 e dos itens 11.5 11.6 11.7 do anexo do ato 7.828 barra 2008 no período de 22 de 12 de 2008 a 23 de 1 de 2013 não ateste o cumprimento dos itens 11.1 ponto 1 e 11.8 do anexo ao ato número 7 828 barra 2008 até que a Telemar Norte Leste S.A. comprove o saneamento dos indícios de desconformidade constatada e determina a instauração de pado em face das evidências do descumprimento do item 11.8 do anexo do ato número 7 828 barra 2008 e determina demais providências dos termos da análise do relator do anexo do anexo do anexo